Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade pra vocês. Dessa vez da Outlet Sport Brás, uma das maiores lojas de tênis e roupas originais da região do Brás. Aqui vocês encontram tênis, roupas e acessórios originais de diversas marcas por um ótimo preço. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais esse trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Aqui nos corredores da loja vocês encontram uma boa variedade de artigos esportivos, acessórios, roupas, calçados e muito mais. Nos corredores vocês acabam encontrando os calçados e as roupas mais em conta. São modelos de calçados a partir de R$30. Aqui nas vitrines e nos balcões da Sport Brás, vocês encontram os modelos mais tops, que são os modelos mais caros da loja. Para a galera que curte os modelos do Jordan, encontrei este modelinho aqui bem diferenciado, saindo por R$700. Aqui vocês também encontram modelos da linha Armex 90, saindo por R$600. Encontrei este modelinho do Adidas Pure Boost, saindo por R$400. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Para os fãs da marca Oakland, encontrei aqui o modelo do Modoc 2, saindo por R$279,90. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana, temos novidades das melhores outlets para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E olha só galera, encontrei aqui o modelo do Air Force One, saindo por R$600. Você que está à procura de algum modelo específico, deixa aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Se liga neste modelinho que eu encontrei aqui do Adidas Forum saindo por R$ 400,00 Para quem está à procura de modelos de chuteiras encontrei boas opções aqui na loja Música 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 Para os fãs da marca Lacoste, neste corredor vocês encontram modelos variados saindo por R$ 160,00 Para quem está à procura de modelos da Puma, aqui vocês encontram modelos variados saindo por R$ 230,00 Música 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 Neste corredor encontrei modelos variados da marca Adidas saindo por R$ 300,00 Música 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 Para os fãs da Nike, neste corredor encontrei modelos variados a partir de R$ 229,90 Música 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 E é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.